E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10C2, Tantar Killer, matador de tanque. Como eu havia comentado anteriormente, nesse mês agora e durante toda essa semana eu estou postando os vídeos do A10C2, então resolvi postar os vídeos dos armamentos que vocês mais usam e tentar passar algumas dicas, por isso não esquece de assinar o sininho, não esquece de compartilhar o vídeo e não esquece de assinar o canal pessoal, senão o YouTube não notifica vocês. Estamos na fase dos mísseos AGM-65 Maverick, AGM-65 Maverick. Os vídeos anteriores a esse, o AGM-65D, eu fiz alguns vídeos aí, por isso entra no meu canal aí pessoal, para vocês verem os vídeos. Agora eu vou fazer vídeos do AGM-65G, AGM-65G, AGM-65G. O detalhe que o AGM-65G, aqui no DCS, a única diferença dele é a carga explosiva, né? A única diferença do D por G aqui no DCS, é a carga explosiva. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. aqui, armamento. Ah, cadê você? AGM-65, AGM-65G. O AGM-65G, que é o que eu fiz os vídeos anteriores, ele tem uma carga explosiva, nossa senhora, é muita coisa, agora que eu tô vendo. Aqui no DCS, a carga explosiva dele é de 57kg. Caraca, filho, imaginei que era isso tudo, não? Você tem noção do que são 57kg? Nossa senhora, de explosivo? Caraca, para quem mora em país do terceiro mundo, 57kg? Basicamente é um peso de um saco de cimento. Caraca, tá, deixa eu pular aqui, pessoal. O vídeo que nós vamos passar agora é do AGM-65G. Vamos ver a carga dele, já que ele é para, a princípio deve ser maior, né? Caraca, olha aqui, filho. Nossa senhora, a carga explosiva. Olha, peraí, tá alguma coisa errada aqui. Não, é isso mesmo. É uma carga explosiva de penetração, 136kg. Caraca, é muita coisa, viu? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, já que é uma carga grande, deve ser para alvos grandes, né? Só que nós estamos falando do A-10, né? O A-10 não é caça para voar a grandes altitudes nem velocidade. Então, vacilei, vacilei na gravação aí, pessoal. Desculpa aí, vacilei na gravação aí. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vacilei na gravação, que eu ia mostrar lá a missão. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver, vamos ver. AGM-65G, pessoal. Peraí, coisa rápida. Depois nós dá um tirinho lá. Ah, beleza. Funciona o seguinte, esse aqui, que é um bunker, geralmente a gente usa armamento pesado para destruir ele. Eu fiz um teste aqui com a GM-65G e destruí-lo no primeiro tiro. Esse aqui, você não é preocupado, também deu para destruir nos primeiros tiros. Agora, essa construção aqui, eu dei dois tiros e ele só arranhou e pegou fogo, não explodiu. Esse paio aqui, que também eu já fiz vídeo dele no F-18 e usei armamento pesado. Bombas pesadas, pessoal. Destruiu, né? Agora, com a GM-65G, deu para dar uma arranhada. Então, basicamente, de todos os alvos que eu tenho aqui, esses dois aqui, é o mais forte. Vamos fazer o seguinte, vou fazer dois vídeos. Um lançamento pegando esse aqui e esse aqui, depois outro vídeo pegando esse e esse. Copiou? Só para preencher a nossa grade de vídeos para o YouTube. Já aproveitar que eu estou aqui, vou lançar aqui. Por isso, acompanha aí. Let's fly. Vamos voar, vamos voar. Beleza, beleza. Só fazer uma configuração rápida aqui. Nós não vamos usar o TGP ali. Vai ser no visual lá, viu? Falei que não ia usar e estou ligando ele aqui, hein, filho? É o tal do hábito. Peraí, pessoal. Coisa rápida. A GM-65G. Beleza, beleza, beleza. Vamos mostrar lá para vocês. Então, esse aqui eu sei que ele destrói. Peraí. Essa construção aqui, esse aqui basicamente é uma fábrica, né, filho? A Eker é demais. Esse pai, ó, aqui ele destrói e esse aqui não destruiu também, não. Então, os dois das bordas, é possível ser destruído com o míssil e esses dois no meio, é. Então, é o contrário, né? Os dois das bordas não é destruído, os dois internos é. Quase que não sabe. Bora lá. Coisinha rápida, só dois vídeos, pessoal. Vou postar um agora e esse depois. Só apontar para lá. Vou atirar nos dois da esquerda, né? Beleza, só pegar o Maverick aqui. Versão G. Bora lá. Beleza, Maverick. Vou dar um zoom aqui, para ficar cheio na tela. Vamos trocar essa linha ali. Vamos descer o Maverick para lá. Olha lá, os dois alvos, ó. Eu vou atirar nos dois da esquerda e o outro vídeo nos dois da direita. AGM-65G. Só tirar aquele e-point ali. Para não me atrapalhar. Não, eu tinha que fazer o contrário, filho. Pera aí, vou atirar nos dois do meio. Pera aí. Que eu sei que é capaz de destruir. Olha lá. Peguei um, mas não gostei. Pera aí. Deixa eu destravar aqui. Pega. Peguei um. Foi. 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 Esses dois eu sei que o Maverick destruiu. Vamos ficar só de olho aqui. Por isso que eu falei. O vídeo vai ser curto. Olha lá. Pegou um. Pegou dois. Deixa eu olhar lá embaixo. Vixe. Ah, é. Um é pai. É. Eu gosto desse alvo por causa disso, filho. Olha lá. Toda vez que a pai. Acerta ele é o maior freuro, hein. E olha que eu achei ele por acaso. Com uma 10, filho. Aí, olha. Vixe. Acabou aqui estressado, filho. Aí, o pai. É. O paial e o banca. O banca foi destruído com um tiro só, filho. Esse banca aqui eu já tirei duas. Nossa senhora. Pera aí, pessoal. Esse banca aqui eu já tirei duas bombas nele e nada, filho. Com uma Maverick só já foi destruído. Pegou aí, pessoal? A G... A G... A G M G... A G M 65 G. É pra isso que o G é usado aqui. Pra esse tipo de coisa. Hehehe. Vou fazer outro vídeo com os outros dois ó. Esquece de dar o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.